E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Matheus vai falar do 8 infinito agora, muita atenção. Nem olhar pro público. Muita atenção, por favor. Cara, não é por nada não, mas se vocês pegarem esse momento aqui agora e colocar como corte, enfim, Matheus fala do 8 infinito... Boa, boa dica. Olha a explosão. Vai. Você que tá aí assistindo isso, vocês também aqui, como funciona o 8 infinito? O 8 infinito não é uma piada, é uma dica sexual pra se fazer com a sua esposa. Perfeito. O que que você tem que fazer? Chegar em casa, falar pra sua esposa arrancar a roupa, sentar na cama com as costas, sentar na cama com as costas na cabeceira. Se a cama não tiver cabeceira, é melhor. Na parede. É, porque ela vai encostar as costas na parede gelada, o bico do peito fica duro na hora. Aí ela vai achar que tá com tesão. Certo. Aí você pede pra ela ficar com a perna assim, né? O pezinho na cama, a perninha dobrada assim, sabe? Quando você senta com a perna dobrada. Certo. A perna vai estar o... É nojento. A xereca. A xoxota aqui. Certo. Aí você vem com a língua na ponta do grelo aqui. Certo? Certo. E sem você passar a língua nos buracos, nos orifícios, você faz o movimento de oito infinito aqui, ó. Grelo, cu. É um oito infinito aqui, ó. Você faz de novo aqui, ó. Gre, lo, cu. Gre, lo, cu. Cinco minutos, já começa a ver a baba do quiabo me manda. E não para. Bola, presta atenção, não para. Gre, lo, cu. Quando tu vê, a mulher começa a esfregar a bunda na cama e jogando a buceta na tua cara, tu dominando. Gre, lo, cu. Gre, lo, cu. Gre, lo, cu. Quando vê, ela já tá com o cu no pé da cama, tu olha na cama, tá um rastro de lesma seco. Fora, fora na cama. Isso é um, é uma, é uma preliminar. É uma preliminar. Um rastro de lesma. Ai, caralho. Porque fica aquele rastrinho de lesma. Que, inclusive... Ai, não tem condição, cara, juro. Que, inclusive, aquele rastrinho de lesma... Eu não sei, eu vou com uma vergonha, cara. Tu fez implante, né? Fez. Eu fiz transplante. Transplante. O rastrinho de lesma, aquela babinha... Aquela babinha... Não, olha aqui, viu? É maravilhoso. Não consigo nem olhar, né? É muito pesado. Aquela babinha que sai da buceta na hora que a mulher começa a ficar com tesão. A primeira... Olha aqui, bola. Sabe a primeira que tu faz com o dedo? Eu fico imaginando a minha mãe assistindo isso. A primeira. Não era pra assistir. A primeira que você passa o dedo e faz assim, ó. Não, fala pra tua mãe não ver. Dá até uma liguinha. Dá uma liguinha. Então, se você pega aquilo ali e passar aqui, ó, onde o cabelo tá caindo, o cabelo nasce grosso, fibroso. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, agora presta atenção, Carioca. O que o Carioca fez? Olha, ó. Eu ainda tô careto. Ai, eu tô passando mal. Mas olha o cavoiaque. Mano, tô muito escroto, Brado. Assim, você e o Carlinhos, olha... Só não. Então, uma vez eu fui comer o cu de um cara... Isso é escroto. Pede atenção, isso é escroto. Uma vez eu fui comer o cu de um cara... Sumijar, cara, pera. Vai contando aí, vai. Não, o que que é isso? Os caras me deixaram no programa deles aqui. Vou mijar, você vai. Vai contando pra galera. Não, eu não. Tem que ter plateia. Bom, dia 14 a gente estreia o show, o novo produto do Matheus Ceará, que é o Bora Papiar com a sua esposa, Bianca Campos. Segue a gente aí no YouTube, no Facebook e no Instagram. É tudo o Matheus Ceará. A gente dá prêmios, dá pix e dá tudo. E eu vou embora também. Tchau. Encerra assim? Não, não vai embora, não. Onde que eles vão? Achei que tava encerrando. Ah, eles tão no banheiro. Puta merda. Espera um pouquinho. Ah, me deixaram aqui. Bom, então eu vou falar o seguinte. Bet77, você que gosta de fazer as suas apostas na internet, online, ó. Baixa aí, ó. Bet77, você pode entrar no site e você usa o link do Matheus Ceará e você ganha a sua aposta aí e você pode ganhar. Você faz em pix, viu? Você faz o pix e você já tem o dinheiro na hora pra você fazer a sua aposta, beleza? Bet77, entra aí, ó. Bet77, o melhor site de apostas da internet. Bet77. Temos a falar também de quem que eu quero falar. Secret Love, os melhores produtos eróticos do Brasil. Sodier Doces, um abraço pra todo mundo da Sodier Doces. Tô fazendo propaganda aqui no programa pra vocês. Sodier Doces. A Sodier Doces, a maior marca de doce. Bom pra caralho, bicho. Bom pra caralho. E eles mandam no camarim do show pra mim. Que legal, que legal. Agora estão com salgados também. Tem a Sodier salgados também. Ai, meu pai. Bom pra caralho. O que que foi, velho? Ainda bem que não tinha ninguém aqui, cara. Por quê? Vomitou? Não, eu não. Vomitei. Tá maravilhoso, cara. Eu ia falar a história, vocês saíram. Não, agora não dá, que chegou criança, meu. Porra. Eu passei mal até, pelo amor de Deus. Você é muito louco. Qual que você ia contar a história do quê? Não é do Oito Infinito. Não, que eu comi o cu de um cara. Eu falei pra não contar o analismo. Agora eu vou contar da pessoa que você pediu pra não falar também, filha da pôr. Tá bom. Só pra saber, você fez a lei? Os caras tão brincando. Não, não fez? Ah, só pra saber. Uma vez eu fui comer o cu do cara. Não é que eu botei o pau e tirei, só... Não, 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 brother. Não, 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 cara. Saiu uma caspa de feijão. Eu falei, pô, bicho, uma caspa de feijão? Ele falou, por 10 reais você queria o quê? Filé com fritos? Pagou 10 cruzeiros, velho. Que bosta. Não, Matheus, você não dá, cara. Na boa, meu. Não dá, não dá. Você é um puta cara louco, cara. Você é sério que eu fico com vergonha, cara. Eu não consigo olhar. Eu tô tentando me recuperar, cara. Depois que gravou, edita, não põe no ar. Não, mas tá ao vivo, cara. Agora já era. Eu vou comer.